Tem um ditado que diz que o passado é pó. O futuro ainda não aconteceu. Então vamos nos conectar agora? E outra coisa que é muito importante para mim que ele diz é que todos os problemas têm solução. E é o seu trabalho e é o meu trabalho ficar tentando colocar a chave certa. Eu amo isso. Eu ainda sou um analista. Eu ia falar quando eu era um analista, mas eu ainda sou um analista. Transformado, claro. Eu sei o que está errado. Quando você se convencer da minha história, aí você vai mudar. E às vezes eu realmente sabia qual era a história. E às vezes não era. Eu não sabia. Mas quando eu percebo que alguma coisa não está funcionando para o nosso melhor interesse, Então eu tenho que dar um passo para trás. E aí ficamos tentando a chave. Eu tenho uma solução, você tem uma solução. Não existe certo ou errado. Exceto quando a porta abre. E fazendo isso, nós criamos algo positivo. Nós não temos que preocupar que você já usou a chave errada três vezes. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque você não fez nada de errado. Erickson diz que você fez, que você aprendeu com aquilo que você fez e você pode mudar aquilo. Outro princípio é que não há resistência. E você vai falar, ah, é? Na terapia clássica, ou se você trabalha em uma empresa, e você quer causar uma grande mudança ali, todo mundo vai falar sobre resistência. Erickson disse, que resistência? Que resistência? Se você proporciona os diferentes aspectos das possibilidades, se você cria isso junto, quando o paciente chega a você, ou o seu manager chega a você, você sabe, eu tenho uma ideia. Então quando o paciente chega a você, ou quando o seu chefe chega a você, você diz, bom, eu tenho uma ideia. Nós resistimos às nossas próprias ideias? Então quando a pessoa te diz, eu acho que funciona melhor desse jeito, não vai haver resistência. Se eles se envolveram com você naquele campo, essa vai ser a melhor forma de se comunicar. Quando eu sugeri alguma coisa, por exemplo, para alguém que tinha uma dificuldade com o pai, por exemplo. A pessoa diria, não, você nem quer saber como o meu pai é. E quanto mais eu dizia, a gente pode ver quem é o seu pai, analisar o seu pai? Mais resistência eu encontrava, certo? E aí eu me lembrava do que o Erickson dizia, que me leva à próxima conexão que volta a essa, que é vulnerabilidade. Ele disse que a melhor forma de se conectar com outra pessoa, a melhor forma de entrar em um acordo, é se você os surpreende com vulnerabilidade. E aí eu comecei a falar sobre o meu pai. E como eu o idealizei. E contei para ele quais foram algumas das minhas descobertas. Eu não tirei nenhuma conclusão. Em duas ou três semanas, ele veio e ele disse, você sabe, doc, eu acho que eu tenho um problema com o meu pai. Daí umas duas ou três semanas, o paciente veio e falou, sabe, doutor, eu acho que realmente eu tenho um problema com o meu pai. Então, quando você está criando algo junto, Existe essa possibilidade de as pessoas virem para você com algumas das respostas que você talvez não tenha. E eles não lutam contra a implementação disso. Eu lembro de dizer para o meu filho, não assuma tanta responsabilidade, você vai se dar mal, não assuma tanta coisa. E eles ouvem a gente? Não. Bom, já que você está fazendo tanta coisa tão bem, por que você não assume mais responsabilidades ainda? E aí eu comecei a estimulá-lo. E aí ele veio para mim e falou, pai, bom, me deixe em paz, acho que eu não tenho que assumir tanta coisa assim. Falei, bom, tudo bem, se é assim que você quer fazer. Quando eu digo vulnerabilidade, o que eu quero dizer é que eu estou disponível. ao passo que a gente anda aqui no meio dessa livraria. Quando alguém sorri para você, você se permite sorrir de volta para essa pessoa ou você olha para o outro lado? Se for um bebê, com certeza você vai sorrir. Mas essa troca aí de estar disponível é possível todos os dias. E ele disse que quando você cria isso, quando você consegue me atingir, me alcançar, algo especial acontece. parece para mim que a filosofia dele diz que nós já possuímos essa grandeza. Ela está toda aqui. Então, vamos encontrá-la juntos. não importa se é um problema pessoal, um problema empresarial, nós podemos encontrar a solução juntos? E a solução está ao redor de todos nós. quando eu estava preparando isso, eu pensei, eu tenho que contar a história e eu não quero te manter para sempre. Quando eu estava preparando isso, eu lembrei, pensei, eu tenho que contar uma história, mas também não quero fazer vocês ficarem sentados aqui a noite toda. Erickson era um ótimo professor sobre a vida, porque três vezes na sua vida ele estava totalmente paralisado. O Erickson é um ótimo professor sobre a vida, porque três vezes na vida dele ele ficou totalmente paralisado. A única coisa que ele conseguia fazer era piscar os olhos. Às vezes um por vez. Então, o que ele fez? Ele observou. Ele tinha que se ouvir. E ele teve que aprender a ouvir com outros ouvidos. Theodore Reich uma vez disse para você ouvir com seus olhos e ver com seus ouvidos. E no final da vida, ele sentia dores fortíssimas. Mas ele encontrou a chave. Ele se tornou o especialista mundial em gestão de dor através da hipnótese.